Considero aprovado e solicito a sua sobrescrição. Finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Agora, neste momento, nós suspendemos para a reunião por alguns minutos e retornamos a palavra à presidência da comissão, presidente da Comissão de Educação. Agradecemos o deputado Elita Arquini. ...as proposições das quais designou como relatores os deputados. Projeto de lei nº 493, 2019, no primeiro turno, deputado Fernando Pacheco. Projeto de lei nº 2516, 2015, no segundo turno, deputado Virgílio Guimarães. Projeto de lei nº 636, 2019, no primeiro turno, deputado Gleicon Franco. E, a seguir, então, nós vamos apreciar o projeto de lei nº 6... Não, esse aqui já passou. Esse aqui é o dela, não é? Aqui eu tenho requerimento, esse aqui é do Virgílio, para apreciar no último lugar esse projeto. Ah, tá. O dele? É, para colocar o que passa. Presidente, presidente... Pois não, com a palavra... Aqui, presidente. Presidente, queria... Pois não, pois não. Só para a questão de... Com a palavra do deputado Sargento de... ...de organização da pauta, eu estou com o secretário de junta aqui tratando aquela questão que falei com a vossa excelência, e para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de tempo hábil, e aqui, inclusive, assessorando o relator que a vossa excelência já designou, o deputado Virgílio Guimarães, vou pedir a inversão da pauta para que o projeto de lei nº 2516 possa ser apreciado em último plano, enquanto a gente faz aqui os últimos ajustes, pedir a vossa excelência apresentando esse requerimento. Obrigado. Pois é, então o requerimento do deputado Sargento de que o projeto, esse projeto de lei cujo relator é o deputado Virgílio Guimarães, coloque em votação esse requerimento, deixando para apreciação em último lugar. Se o deputado estiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Esse é o requerimento de retirada de pauta do Black and Franta, esse projeto de lei. Retirada? Então, o requerimento do deputado Sargento de que o deputado Sargento de que o deputado, o deputado Sargento de que o deputado, o deputado Sargento de que o deputado, 叫做 de... O deputado Gleigão Franco solicita que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 827, 2015. Se o deputado estiver de acordo, permaneça como se encontram, Então, aprovado o requerimento do deputado Blackman. Projeto de lei nº 3.189, barra de 2016, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Ar ao município de Caetanópolis, o imóvel que especifica o autor e o deputado Leoportela, o relator, com muito prazer, deputado Dorgal Andrada, com a palavra. Parecia para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.189, de 2016, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relatório. A diretoria do deputado Leoportela, o projeto de lei em epígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo do Ar ao município de Caetanópolis os imóveis que especifica. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição da emenda nº 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão Constituição e Justiça. Vem agora o projeto do seu órgão colegiado para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. Fundamentação, objetivo do projeto de lei nº 3.189, 2016, é autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Caetanópolis o imóvel com área de 2.025 metros quadrados construído pelos lotes nº 13 e 14 do quarteirão 12, situado na rua Conselheiro Barbosa da Silva, no município mencionado. Registrado sobre o nº 850, as folhas 224 e 226 do livro 3, no cartório Registro de Imóveis da Comarca de Paralpeba. Parágrafo único do artigo 1º da proposição dispõe que o imóvel deverá ser utilizado pela Administração Pública local para a construção da Câmara Municipal de Caetanópolis e de outros prédios públicos. Autor da matéria, em sua justificação, esclarece que os lotes, objetos de doação, pertencem ao Estado e se encontram ociosos. Segundo ele, a efetivação da doação, nele serão construídas repartições para servirem à população do município. Cumpre esclarecer que a Secretaria de Estado, Casa Civil e Relações Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica nº 80, de 2015, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em que este órgão se manifesta favorável à alienação pretendida. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer e considera que o projeto atende o interesse público, pois o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado e, se no prazo de 5 anos, contados na laboratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista, contudo, a Comissão em questão apresentou a emenda nº 1, que dá nova redação ao artigo 1º da matéria, com a finalidade de adequar a destinação do imóvel ao indicado pelo Prefeito do Município de Caetanópolis. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou favoravelmente a proposição, ressaltando que a transferência do imóvel trará amplos benefícios para a sociedade local. Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, entendemos que o projeto não acarreta despesas para os cofres públicos, pois o imóvel apenas será transferido da esfera estadual para o municipal, mantendo-se como patrimônio público. Cabe resaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público é exigência do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatua normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamento e balanço da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal. Também o inciso 1º do artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos de administração pública, dá outras providências. Exige para bens imóveis autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, que é dispensada no caso de doação. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.189, de 2016, no primeiro turno, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões. 9 de julho de 2019. Em discussão, parecer. Na hora dos inscritos, os senhores deputados, incessa a discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados e deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontra, aprovado. Agora, o Projeto de Lei nº 636, barra 2019, primeiro turno, autoriza o município, autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. Autor, deputado Elitar Kino, que vos fala, e o relator... O relator foi designado agora, o deputado Gleicon Franco, com a palavra. Sr. Presidente, tem mais deputados? Antes disso, antes de apreciar, como o projeto é meu, eu passo para o deputado Fernando Pacheco, com a presidência. Indago ao relator se ele está em condições de exarar o seu parecer. Sr. Presidente, eu solicito que o parecer nosso, de nossa lábio, seja distribuído em avulso. É regimental, sendo assim, determina a distribuição. E devolvo a presidência ao deputado Elitar Kuin. A seguir, conforme o requerimento anterior, pedindo para colocar em último lugar, nós vamos ler o projeto de lei nº 2.516, bado 2015, segundo turno, que dá nova redação ao parágrafo terceiro do artigo 113 da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, o relator é o deputado Virgílio Guimarães. Nós estamos aguardando ele alguns minutos. Vamos suspender a reunião, por alguns minutos, buscar uma solução aguardando a presença do mesmo, que está se dirigindo para esse local. Presidente, pela ordem. Pois não. Antes de vossa excelência suspender... Antes de... Então, eu retorno e digo que estão reabertos os trabalhos. Obrigado, presidente. Pois não. A assessoria de governo já está em contato com a consultoria da redação, fruto de acordo com o governo, para que a gente possa prosseguir aí, junto, obviamente, com o relator. Ok, presidente? Pois é, nós vamos... Então, está suspenso por algum tempo, viu? E nós vamos pedir a paciência para o deputado logo a gente seguir. O projeto de lei 2.516, barra 2015, segundo turno, que dá nova redação ao parágrafo terceiro do artigo 113 da lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975. O autor é o deputado Sargento Rodrigues e o relator, nosso ilustre deputado Virgílio Guimarães, com a palavra. Muito obrigado, presidente. De imediato, vamos ao relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues e originado do desequivamento do projeto de lei 3.765, de 2013, o projeto em análise tem o objetivo de dar nova redação ao parágrafo terceiro do artigo 113 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a qual consolida a legislação tributária do Estado. A proposição foi aprovada em plenário em primeiro turno na forma de substitutivo número 1 desta comissão e retorna ao órgão colegiado para dele receber o parecido com tudo, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado do regimento, a redação do vencido integra e experecer. Fundamentação. A proposição epífrica tem por objetivo a nova redação do parágrafo terceiro do artigo 113 da lei 6.763, de 1975, para ampliar de 50% para 100% o percentual obrigatório de aplicação do produto de arrecadação da taxa de segurança pública, contida na tabela B da referida norma, no reequipamento das unidades sediadas no município onde foi gerada a receita. O artigo 113 da lei 6.763, de 1975, que o projeto pretende alterar, define o fato gerador, os contribuintes em destinação dos recursos da taxa de incêndio vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Sua receita tem uma destinação mínima de 50% para o equipamento da unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros do município onde foi gerado. Essa vinculação e esse limite mínimo de aplicação possibilita também que o restante do produto de arrecadação seja determinado para o custeio de despesas correlatas da atividade do Corpo Bombeiro Militar. O autor do projeto pretende que toda a arrecadação da taxa de incêndio seja destinada ao reequipamento das unidades operacionais de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Além disso, visa também assegurar que os valores arrecadados em cada município sejam efetivamente aplicados nas unidades ali existentes. Conforme os manifestamos no primeiro turno, a taxa de incêndio foi criada em nosso Estado para atender a demanda do Corpo Bombeiros por investimentos em equipamentos e acessórios operacionais destinados ao atendimento de sinistros que exijam tecnologia avançada ainda não disponíveis em Minas Gerais na época, bem como a necessidade de expansão e interiorização do Corpo Bombeiros. Dos 14 anos que a taxa de incêndio passou a ser cobrada, o Corpo Bombeiro ampliou de 32 para 73 o número de unidades operacionais em municípios mineiros. Vê-se assim claramente que é necessário que o aumento do volume de investimentos para a corporação. Basta lembrar que, para que haja uma resposta emergencial satisfatória em caso de necessidade da população, o Corpo Bombeiros considera que todos os municípios com mais de 30 mil habitantes deveriam sediar uma de suas unidades operacionais, o que em Minas Gerais significa pelo menos mais 48 municípios deveriam dispor de suas instalações. A expansão do número de unidades de execução do Corpo Bombeiros Militar é um dos objetivos citados pelo governador na sua exposição de motivos quando foi criada a taxa de incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais anunciou recentemente o planejamento da ampliação de suas instalações do Estado até 2026, com a criação de unidades de execução em 57 municípios, totalizando 130. Para que essa expansão ocorra, é necessário, além dos investimentos em equipamentos e material permanente, que se apliquem recursos e instalações pessoal e outras despesas correntes. Porém, desde o início da vivência da taxa de incêndio, houve uma dificuldade operacional para a aplicação dos recursos das unidades de execução do município percadador. Em alguns casos, isso acontecia pelo fato de que alguns municípios pertencentes a regiões metropolitanas terem contribuintes de seus territórios, mas utilizaram o atendimento dos serviços bombeiros das unidades situadas no município de vizinho. Dessa maneira, é necessária a alteração da destinação dos recursos para a unidade responsável pelo atendimento do município, onde foi realizada a arrecadação. Por essa razão, esse relator, após o entendimento com o autor do projeto, optou por apresentar o substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno, redigido ao final dessa peça opinativa. Conclusão. Diante do exposto, sob a aprovação do projeto de lei nº 2.516, barra 2015, em segundo turno, na forma de substitutivo número 1 ao vencido. Em primeiro turno, a seguir, redigido. Substitutivo número 1. Altera o parágrafo terceiro do artigo 113 da Lei nº 6.763, 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o parágrafo terceiro do artigo 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 113, parágrafo terceiro, o produto da arrecadação de taxa que se refere à tabela B anexa a essa lei é vinculada ao Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais e será aplicado, um, no percentual mínimo de 50%, no reequipamento das unidades operacionais de execução do Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, responsável pela área de atuação que se encontra no município que foi gerada receita. Dois, no percentual mínimo de 25% do pagamento de pessoal e de encargos sociais. Essa lei entrevigou no primeiro dia do exercício seguinte ao da data de sua publicação. Em discussão, parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Como o relator apresentou um substitutivo, com novas informações, novos percentuais, eu gostaria de pedir vista do relatório para poder avaliar, inclusive à disposição do executivo também, trazer uma equipe para cá para entender melhor essas questões que estão sendo levantadas. É regimental. Bom, portanto, então, agora nós vamos prosseguir. Eu indago aos senhores deputados se tem algum assunto a tratar, queiram se manifestar, como não há requerimentos a votar, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença dos senhores deputados, determinamos a lavratura da ata e já convocamos os deputados, os membros, para a próxima reunião ordinária amanhã às 10 horas e também para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã às 14h45 minutos. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Provavelmente, nós não estaremos presentes, acho que nenhum de nós, porque vai haver aqui uma solenidade ou uma reunião dos três poderes para ouvir o relatório da Assembleia Fiscaliza. Então, nós vamos ter a reunião de 12h45, já com a pauta cheia. Gostaria de contar com a boa vontade, senhores deputados, que nós estamos pretendendo agilizar os trabalhos para que o nosso recesso possa ser, não antecipado, mas em tempo ainda de alguns, ter alguns dias de recesso. Então, agradeço a presença de todos e amanhã estaremos aqui novamente às 14h45. Obrigado. 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 Obrigado.